Guilherme, sua irmã mandou você levar o boneco do Lucas lá pra ela, que ela tá lá na suadinha e ela esqueceu Exatamente, você tem que tomar muito cuidado com esse boneco do Lucas, né? Porque você sabe, né? Que esse boneco do Lucas já sofreu muitas coisas E se algo acontecer com esse boneco, Ana Luísa vai ficar muito triste, então toma muito cuidado, porque tá chovendo Tu doeu? Nossa, eu não vou cuidar do que esse boneco do Lucas, porque qualquer coisa que acontecer com ele, a minha mãe vai brigar com ele e vai ficar muito triste Eu não vou cuidar do Lucas, eu não vou cuidar do Lucas, eu não vou cuidar do Lucas Vou levar pra casa e vou torcer pra ele tá funcionando Vamos Tcharam Tcharam Exato Arnê 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 Valeu!